Bom, Dani, em primeiro lugar, quero te agradecer por você estar me recebendo E parabéns por você ser tão amada, merecedora dessa homenagem Por ter o privilégio de ter um namorado que não tem vergonha de dizer eu te amo pra você E se você me permite, minha amiga, eu vou até dar um depoimento pessoal Existem muitas mulheres que às vezes olham um carro de loucura de amor E essas mulheres dizem assim, Deus me livre de receber um negócio desse Acredite, mulheres que pensam dessa forma, elas nunca vão receber Porque pra receber esse tipo de homenagem não é qualquer mulher, é a mulher Esse tipo de homenagem, uma mulher pra receber de um homem tem que ser uma mulher muito, muito amada, especial e diferenciada E vocês mulheres hoje, vocês são extremamente independentes Vocês hoje não precisam de homem, literalmente pra nada A única coisa que vocês buscam em um homem é carinho, respeito e amor Porque o resto vocês conseguem tudo sozinhas Se você despertou tanto amor em um homem a ponto desse cara não ter vergonha de demonstrar esse sentimento pra você Mostra que realmente você é uma mulher diferenciada Os seus pais devem ter muito orgulho da mulher que você se tornou Parabéns de verdade E os seus pais, Jackson, também devem ter muito orgulho do filho que você é Porque você mostra pra muita gente como realmente se deve tratar uma mulher É muito engraçado porque tem muita gente, Dani, que às vezes olha um carro de loucura de amor E a pessoa pensa assim, meu, isso é muito brega, isso é muito cafona Deus me livre receber isso Geralmente quem pensa assim tem relacionamento falido Pode ter certeza absoluta Porque esse tipo de homenagem, se a gente olhar a minha família, a sua família A família de qualquer pessoa que tá vendo a sua homenagem agora A gente vai perceber Que na nossa família Os mais bregas e os mais cafonas são os mais felizes São aqueles que tem o casamento mais longo São aqueles que não brincam de casinha São aqueles onde os filhos olham primeiro Se a mãe e o pai estão vivos do que ficar olhando pro celular Esse tipo de homenagem, você pode ter certeza absoluta Existem mulheres, minha amiga, que vão nascer, crescer e morrer E nunca saber o que é receber uma loucura de amor Você tão nova, você tão jovem tem esse privilégio E é muito engraçado porque O Jackson quando me chamou pra te dar esse presente Ele se entregou de corpo e alma E a gente na internet é meio famosinho, sabe Dani? Eu tenho um canal no Youtube e no Face com mais de 80 mil seguidores E a gente tem vídeo lá com mais de 10 milhões de acessos Então, olha bem pra câmera Porque amanhã você vai estar famosinho Esse vídeo vai estar no Youtube e no Face A dedicação pra te dar esse presente Ela foi tão intensa, foi tão especial Receba essa mensagem com muito carinho Porque ela é pra você Existem pessoas que olhamos E logo entendemos que há algo diferente com elas Isso acontece com você Há no seu olhar Algo que encanta e tranquiliza Pra falar a verdade Você mais parece um anjo Você tem uma alegria que contagia Um estado de espírito Que inibe qualquer tristeza Mas o que mais me encanta É a grandeza do seu coração Parece que é do tamanho do mundo Sabe de uma coisa? Talvez você seja mesmo Um desses anjos que de vez em quando Deus permite a eles darem um passeio na Terra E com esse seu jeito de envolver as pessoas De se preocupar em ajudar a todos E nunca demonstrar nenhuma decepção Com qualquer pessoa ao seu redor Quanta capacidade de amar E compreender o próximo Você está fazendo aniversário E o seu presente só pode ser Toda a felicidade do mundo Porque anjo só pode vir aqui Para ser feliz Parabéns e feliz aniversário Uma salva de palmas Para a nossa homenageada, pessoal E a dedicação para te dar esse presente Ela foi tão intensa Que eu tenho Eu tenho um recadinho para vocês Para falar a verdade Eu nem sei por onde começar Mas eu vou tentar Quando eu conversei com o Nelson Da loucura de amor para te dar esse presente Eu enchi tanto o saco dele Que você não tem ideia Do quanto eu estava ansioso para chegar esse dia Enfim Esse dia chegou Então eu estou fazendo essa homenagem Para você, Dani Principalmente Principalmente para te agradecer Te agradecer por você Me aceitar com as minhas qualidades Com os meus defeitos Com as minhas manias Eu sei que eu não sou perfeito Eu sei que você não é perfeito Mas eu sei que o que eu sinto por você É forte Sólido Intenso E é perfeito Eu quero agradecer muito a sua família Por ter me recebido de braços abertos E quero dizer a eles Que podem confiar em mim Porque o que eu quero É realmente Te fazer muito Muito feliz Talvez muita gente pense Ah, eles são muito novinhos ainda Para namorar Sim Só que eu posso dizer Com propriedade Que sendo novo Eu posso dizer que eu te amo Eu posso dizer que você é muito importante E muito especial para mim E essa foi a forma que eu encontrei Para te dar um presente Que ficasse para sempre No seu coração E em nossas memórias Porque uma mulher especial Merece Uma homenagem especial Amo você E acredite Farei o possível E o impossível Para te fazer sempre muito Muito feliz Que você é E sempre será O grande amor da minha vida Feliz aniversário Pode bater palmas Onde está aí pessoal Onde está aí pessoal? Onde está aí pessoal? Onde está aí pessoal? Darling don't be afraid I have loved you For a thousand more I love 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 you for a thousand more One step close to you One step close I have time everyday waiting for you Darling, don't be afraid I have loved you for a thousand years I'll love you for a thousand more But I believed I would find you Time is bright and hard to be I have loved you for a thousand years I wanted to call you 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 Jackson атели I wanted to call you You said that you can have I want to call you I want to call you I want to call you I want to call your chances To call you I wtedy So the way you rise I have to call you I know you Even Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Vou estar sempre com você. Vou te dar a mão quando você cai. Eu te amo muito, feliz aniversário. Vai lá e não beija no seu amor. Pode bater palmas aí pessoal. Que bom. Olha, Dani, eu vou falar uma coisa pra você, minha amiga E de verdade é de coração Eu sempre falo Eu sempre falo que na vida A gente esquece os presentes que a gente dá Mas a gente nunca esquece os momentos que a gente vive Esse momento é um deles E é muito engraçado porque As pessoas acham que Você namora é um tipo de amor Você fica noivo é um tipo de amor Você casa é um tipo de amor E eu sempre costumo dizer que quanto maior o tempo Melhor é a relação O problema é que muita gente às vezes peca Faz algumas coisas erradas Por exemplo Às vezes o cara é casado, a mulher faz aniversário O cara vai lá e dá um presente pra mulher Vai lá e dá um fogão O cara vai lá e compra uma geladeira O cara vai lá e compra um microondas Ou reforma a cozinha Isso não é presente pra mulher Isso é presente pra casa Você quer dar um presente pra mulher Nem que você leve ela pra almoçar no boteco Mas é um presente pra mulher Então o que eu quero dizer pra você E principalmente pra você Meu amigo Jackson É que vocês nunca percam Esse brilho no olhar de vocês Por isso que eu digo e falo com muita propriedade A gente esquece Os presentes que a gente dá Mas a gente nunca esquece Os momentos que a gente vive E esse é um desses momentos Que você tá vivendo Minha amiga Jackson Parabéns de verdade Eu queria pedir pra você Vem pra cá Chega mais Vem cá Uma salva de palmas Pra nossa homenageada Queria que você agradecesse O presente do seu amor Sua família que tá ali atrás Seus pais tão ali Cadê? Você deve ter muito orgulho Da filha de vocês Eu Parabéns de verdade Eu acho Eu sempre falo que O maior patrimônio Que a gente pode ter na vida São filhos que a gente Possa se orgulhar Eu acho que vocês Têm esse orgulho Parabéns de verdade Então olha pra esse Presente que a vida te deu Eu agradeço o presente Vou te dar uma moral Quer ver? Vamos com a Dani Vamos com a Dani Vamos com a Dani Vai lá e dá um beijo no seu amor Pode bater palmas aí que merece pessoal Lindo Agora é o seguinte pessoal Eu não sei se vocês Eu não sei se vocês já ouviram Mas se alguém já ouviu Solta a voz aí galera Mas se vocês já ouviram E pra Daniela Viguala! Isso é como é que é! É FIF! É FIF! É hora! É hora! É hora! É hora! É hora! É hora! E agora sim, pessoal! Vocês que estão aí no fundo, vamos cumprimentar a nossa homenageada! Bora cumprimentar a Dani! Chega mais aí, galera! Garotada, vamos lá também cumprimentar ela agora! Chega mais! Tchau! 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 O que é isso? O que é isso? Vai encerrar essa homenagem, Jackson? Vai, fecha o olho aí! Capricha numa beijoca de novela! Vai lá, Jackson! Fecha o olho, pai! Valeu, galera! Já, pessoal! Parabéns, Dani! Parabéns! 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 Parabéns!